Calma, calma, calma. Antes do vídeo começar, eu quero falar uma coisa com vocês. Você ainda não sabe que eu tenho um canal secundário? Não é possível. E também não sabe que eu tô postando recaps a cada 7 dias com mais de 3 horas? Ah, mano, não é possível. E você também ainda não ajudou a chegar nos 100k naquele canal? Eu não tô acreditando. Isso não pode ser possível. Então eu vou te apresentar aqui meu canal secundário. Eu tô postando recaps direto lá. Tem um vídeo de 11 horas e outro de quase 3 horas. E eu tô lançando todo sábado vídeo novo pra vocês. Então se inscreve naquele canal e maratona todos os vídeos que tem. Porque eu tenho certeza que você vai amar cada história que eu tô postando lá. E muito obrigado àqueles que já acompanham aquele canal. E vamos que vamos rumo aos 100 mil inscritos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, no começo de tudo, na capital real de Paluma, o preconceito já tá rolando solto com um cara chicoteando o meio humano. Até que Banasa chega pra falar com o meio humano, tratando ele totalmente diferente da forma que aquele homem tratava o outro. Então o meio humano fala sobre o carregamento que tá sendo colocado naquela carruagem. E pergunta se é dele. E ele diz que sim. E ele poderá voltar dependendo de como forem as suas negociações. E ao terminar de falar com o meio humano, ele entrega uma bolsa de dinheiro pelo trabalho dele. Porém, todos ao redor ficam espantados com aquilo. Afinal, ele está pagando por um demi humano. E isso parece ser algo horrível para ele. Então o próprio demi humano pede pra ele não pagar. Porém, Banasa fala que ele está pagando pelo serviço assim como deve ser. Então uma moça chega falando que uma vez que Banasa coloque algo na sua cabeça, ele não vai arredar o pé. E pede para ele apenas aceitar o dinheiro. Então Banasa chama a garota de Queen. E ela pede para o demi humano apenas aceitar o dinheiro e pagar uma refeição para todos eles. Então o demi humano acaba aceitando pela pressão. E avisa a todos os outros que hoje eles terão um jantar na conta de Banasa. E enquanto ele ganha o apreço de todos os demi humanos, os humanos começam a olhar pra ele de uma forma diferente. Ele começa a se perguntar o porquê dessa discriminação toda. E Queen fala que realmente nessa capital as coisas são assim. Mas enquanto ela dialoga, ele começa a brilhar. E após o corpo dele ficar parecendo uma árvore de natal, ele desaparece. E Queen fica se perguntando para onde ele foi. E já em outro lugar, falam que ele é o centésimo, nonagésimo oitavo candidato a herói, sumonado com sucesso. E logo Banasa fica se perguntando aonde ele está. E alguém que parece um padre, dá as boas vidas a ele, a capital mágica de Clearwood. E quando o padre chama ele de candidato a herói, ele diz que com certeza está havendo algum tipo de engano. Afinal, ele é apenas um mercador chamado Banasa. E ouvindo isso, o padre começa com aquele discurso de sempre. Que após um longo tempo lutando contra o Rei Demônio, eles resolveram invocar um herói. Para ver se dava jeito de alguém de fora conseguir sentar o cacete no Rei Demônio. Porém, Banasa nunca viu um anime Sekai. Então ele não entende nada disso. E uma criada vai com uma bola de cristal para perto dele. Forçando ele a colocar a mão para ver as estatísticas do garoto. E quando ele coloca a mão, é dito que todos retornam para o level 1. Assim que são sumonados em outro mundo. Porém, todos que são sumonados dessa forma recebem uma benção divina de Deus. E eles falam que esse é um poder que uma pessoa ordinária não pode conseguir apenas treinando. Então, quando a janela de status dele aparece, os números são ridiculamente baixos. E acaba que ele não tem nenhuma revelação divina. E a empregada fica assustada com isso. E ela ainda fala que os status dele são de uma pessoa completamente normal. E o garoto até tenta explicar, dizendo que ele realmente é uma pessoa normal. Afinal, ele é apenas um mercador. E todos no local ficam decepcionados. Afinal, esse foi mais um fracasso. Então, Banasa diz que eles não precisam ficar assim. E pede apenas para voltar para casa. Mas, quando ele estava falando, todos voltam sua atenção para um outro lado. Onde um outro herói estava sendo invocado. E ao olhar para as estatísticas dele, todas estão em 999. E o herói gosta bastante da atenção que está recebendo. E quando ele olha para Banasa e olha para os status do garoto. Ele realmente desdenha dele. Dizendo que parece que ele realmente vai ter que salvar aquele mundo sozinho. E todos se aglomeram em volta do herói. Pedindo para que ele salve aquele mundo do rei demônio. E quanto a Banasa, ele fica para trás sozinho, gritando por atenção. Mas ninguém ouve ele. E enquanto todos festejam com o herói, Banasa fica largado. E a única coisa que o garoto pode pensar, é que mesmo que esse seja o Isekai. Ele precisa arrumar um jeito de voltar para casa. Então, um momento depois, ele é colocado em uma carruagem. E quando a carruagem parte, ele se lembra de falar com o rei. Perguntando se ele pode enviar ele para o seu mundo novamente. Porém, ele diz que o portal que foi aberto já se fechou. E eles não podem abrir o portal duas vezes. E eles falam que isso é uma falha do plano deles. E dizem também que vão dar a permissão para ele viver numa floresta afastada da capital. E lá ele poderá basicamente fazer o que quiser. E então ele resolve puxar um papo com o cocheiro. Porém, ele diz que não tem permissão para falar com ele. Mas Banasa pede para ele não ser assim. E pergunta se ele possui um contrato de escravo que o ordene a levar ele. Então, o demi-humano não entende do que ele está falando. E Banasa fala que no seu antigo mundo, eram comuns contratos entre humanos e demi-humanos. E o cocheiro diz que esse mundo de onde ele veio realmente é uma merda. E ele fala que eles realmente são pagos por isso. Porém, eles não são escravos. E ele fala que nesse reino, não importa se você é humano ou se você é um demi-humano. Todos são tratados igualmente. Então, Banasa se empolga e começa a falar cada vez mais. Porém, o cocheiro diz que a hora de falar já acabou. Então, simplesmente fecha a gaiolinha dele. Então, ele começa a se lembrar do seu outro mundo. E diz que mesmo tendo o rei demônio ali, talvez esse mundo não seja tão ruim assim. E assim, vários dias passam com eles continuando a sua jornada. E após 20 dias, eles chegam até o local determinado. Então, o Banasa desce e o cocheiro entrega pra ele uma bolsa mágica do rei. Dizendo que tem comida e ouro por ali pra ele começar os seus passos. E então, antes de ir embora, ele fala que à frente fica a floresta negra. E diz que ali se reúnem as tropas do rei demônio. E ele fala que vai dar apenas um aviso para o garoto. Pois se ele não quer morrer, é melhor ele não ir em frente. E simplesmente deixar essas terras o mais rápido possível. E após o cocheiro ir embora, ele diz que mesmo dizendo pra ele sair dali, ele não tem para onde ir. E então, ele resolve dar uma olhada na sua bolsa mágica. E fica feliz com ela ser ativada da mesma forma que era no seu mundo antigo. E após ver tudo que tinha na sua bolsa, ele diz que o que ele mais precisa, no momento, é uma espada. E então, retira ela da bolsa. Uma espada longa e até bem lustrada. E logo após pegar a espada, aparecem os slimes. E ele fica surpreso, pois eles também estarem nesse mundo. Porém, o garoto resolve ignorar eles. Afinal, no seu mundo, eles não são agressivos. Mas os slimes começam a pular em cima dele. E assim, enquanto ataca no susto, ele consegue derrotar todos os três. E após essa simples batalha, a sua espada já está completamente caquética. E então, um anúncio do sistema aparece pra ele. E é demonstrado que ele subiu para o nível 2. Mas em todas as suas estatísticas, aparece um símbolo do infinito. Porém, como ele não conhece esse símbolo, ele simplesmente ignora. E então, aparece mais uma janela do sistema, dizendo que agora ele pode dar comandos por voz. Queria eu ter a Alexa do Isekai. E então, ele também habilita a assistente de voz. E então, ela começa a dar um anúncio pra ele. Falando que aquela bolsa que ele recebeu do rei, estava com uma maldição que atrai inimigos sempre que ele mexe com ela. E então, ele percebe porque os slimes apareceram tão rápido, logo após ele pegar a sua espada. E então, ele permite a retirada da maldição. E o sistema completa isso com uma facilidade ridícula. E Banasa começa a achar que usar mais dinheiro nesse mundo é dessa forma tão fácil. Porém, não é bem assim. E então, ele resolve adentrar a floresta. Porém, um anúncio aparece pra ele, dizendo que a floresta de La Vesa está contaminada com altas concentrações de miasma. E Banasa aparenta não saber o que é miasma. E então, o sistema explica que o miasma é o termo genérico para os líquidos e os gases que os demônios soltam. E ela fala que esse tipo de substância causa danos severos para os humanos. E pergunta se pode purificar toda a área. E então, ele entende que se ela perguntou, ela pode fazer isso. E pergunta quanto isso custaria. E o sistema diz que precisaria de um terço de todo o poder mágico dele. E então, ele até concorda com essa quantidade. E diz que ela pode ir em frente e purificar a floresta. E quando ele concorda, um círculo mágico gigantesco cobre toda a floresta. Dando início a uma violenta onda de energia sagrada. E então, quando tudo termina, ele diz que a floresta não aparenta ter mudado quase em nada. Mas o sistema começa a lançar vários pop-ups na cara dele. Dizendo que ele subiu de nível. E ele passa do nível 102 para o 360 e pouco. E já no castelo, a princesa começa a falar com seu pai que o que ele fez foi muito cruel. Afinal, jogar um candidato herói que fracassou na floresta de La Vesa é um pouco demais. E ela fala que tem rumores que o exército do rei demônio está por lá. Porém, o rei aparenta não estar nem um pouco arrependido. E então, um dos servos entra no salão, atrapalhando a conversa dos dois. Dizendo que eles acharam evidência do uso da magia sagrada de mais alto nível. A purificação. E então, o rei fica todo animado, achando que foi o seu herói quem usou essa magia. Porém, o informante diz que não foi ele. Afinal, a magia foi usada em De La Vesa. E o seu herói está indo para uma outra floresta que fica do lado contrário dessa direção. E enquanto isso, o Banasa chega ao nível 367. E ele fica surpreso, afinal ele chegou no nível tão alto, mesmo sem matar nenhum monstro. E ele até cogita que nesse mundo, as pessoas subam de nível apenas usando magia. E ele também se pergunta que símbolo é aquele nas suas estatísticas. Então, ele pede para o sistema tirar todos aqueles pop-ups da sua frente. E também se preocupa com a sua mana. Porém, ela começa a encher diante dos seus olhos, ficando cheia novamente em segundos. E ele se convence de que isso aconteceu, porque a sua capacidade de mana não é tão grande assim. E ele se pergunta o que fazer agora. Afinal, ele foi banido do império. Ele não pode voltar. E o sistema oferece para ele uma troca de gênero para esconder a sua real identidade. E então, ele aceita a opção. Mas ele acaba se transformando em uma waifu muito gasosa. Meu amigo, que feitiço é esse? Então, ele nota que com aquele corpo as coisas não vão dar certo. E logo, troca de gênero mais uma vez. E então, ele diz que agora ele vai poder voltar para o império. E o sistema logo lhe dá uma opção de transportar ele diretamente para a capital real. E ele aceita, aparecendo instantaneamente lá. E ele pensa consigo que a magia de teletransporte era algo ultra raro no seu mundo. Porém, ali deve ser uma magia para iniciantes. Porém, enquanto ele pensa isso, passa uma ideia em sua cabeça. E ele ordena se teletransportar para o seu mundo anterior. Porém, nada acontece. E assim como em todos os Isekai, ele decide ir para a guilda dos aventureiros. E o sistema logo indica para ele aonde fica a guilda. E chegando lá, ele é introduzido ao de sempre, com todos os ranks até o S. E percebe que tudo é muito semelhante ao seu mundo. E quando a atendente pergunta que nome ele quer registrar, ele quase fala Banasa. Mas se registra como Flew. E assim, depois disso, ele vai diretamente para o Moral de Trabalhos. E acaba ouvindo uma garotinha pedindo ajuda a alguns aventureiros. E ela fala que o problema dela envolve a Floresta de Laveza. E assim, obviamente, nenhum aventureiro quer ajudá-la. Ainda mais com o rumor de que o exército do Rei Demônio fica por lá. E então, ficando com pena dela, a Banasa vai até a garota. E ela pergunta se ele realmente tem certeza. Afinal, ela não tem muito dinheiro para pagar. Então, ele diz que, coincidentemente, ele acabou de vir da Floresta de Laveza. E diz que poderá voltar para lá com ela, utilizando a mesma magia de teleporte instantâneo que ele usou quase agora. E ao ouvir isso, todo mundo começa a suspeitar do cara. Pois ele está querendo levar uma criança num papo ridículo desse. E ele percebe que realmente errou quando achou que a magia de teletransporte era algo que todos poderiam usar. E então, uma cavaleira vai até lá, pedindo para ele se afastar da garotinha. E ela se apresenta como Balirosa e pergunta mais a ele sobre o teleporte mágico que ele acabou de dizer. E ela diz que ele está falando de uma magia bem avançada, porém ele não se parece com um mago experiente para poder usar essa magia. E então, uma das magas que estava com ela, começa a chamar ele de Lolicum e tudo que tem de ruim envolvendo esse tipo de coisa. E ao ser botado contra a parede, ele diz que realmente não tem sorte. E se apresenta para as garotas, dizendo que pode mostrar a magia para elas. E então, eles saem da guilda e vão para um beco, onde ele fica de mostrar a magia a todas. Então, elas começam a apressar ele. E ele realmente consegue teletransportar todas as garotas. E chegando lá, todas ficam incrédulas que ele tem usado essa magia. E a maga pergunta se ele realmente é um grande mago. Mas ele diz que é apenas o iniciante que sabe usar um pouco de magia. E assim, Balirosa se ajoelha para ele, pedindo desculpas pela sua grosseria de antes. E então, a garotinha que estava com eles, começa a dizer que não sente mais o miasma que deveria ter ali. E quando o Banasa ia falar que ele é o responsável por acabar com aquele miasma, o sistema dá um aviso para ele, dizendo que é perigoso e informará um demônio que ele pode usar a purificação. E assim, aparentemente, todas as garotas entendem o que está acontecendo. E começam a apontar suas armas em direção à garotinha. E ela até finge não saber o que está acontecendo, mas logo demonstra suas presas. E então, se transforma em um lobo enorme, dizendo que seu nome é Fengris. A irmã mais nova de Fengaril, o quarto infernal. Ela diz que seu irmão mandou ela observar o inimigo e conseguir comida. Mas quando ela voltou, ele estava morto. E ela está irritada com isso. Então, Fengris começa a lançar miasma para cima delas, fazendo todas as garotas caírem. E vendo todas no chão, Banasa corre para cima delas, tentando ajudá-las. E Fengris percebe que ao menos um deles não foi atingido. Porém, ela diz que vai acabar com todas as outras, fora ele primeiro. E quando ela ataca, Banasa consegue tirar Belly Rosa da frente dela. E vendo que não tem o que fazer com tantos alvos assim, ele decide teletransportar todas elas para a capital. Porém, no último segundo, ele acaba saindo de dentro do teletransporte ao fugir de um dos ataques de Fengris. E vendo que ficou para trás e não tem outra opção, ele resolve enfrentar o demônio. E após teletransportar os seus colegas para um local seguro, Flew decide usar todos os feitiços que ele recebeu na floresta. E começa usando o salto meteórico para escapar do ataque da criatura. Porém, o monstro se vira contra ele para tentar atingi-lo novamente. Então, Flew usa o feitiço muralha de terra e se protege de mais um dos ataques de Fengris. Em seguida, ele finalmente ataca o monstro com um redemoinho, mas Fengris consegue se teletransportar e vai para as costas dele. Nisso, Flew usa a magia de gravidade para acessar a investida de Fengris, que em seguida cai ao chão sem conseguir mover um único músculo. E quanto a ele, Flew se questiona de qual magia usar agora. Então, o sistema lhe recomenda a magia de subjulgação, pois ela fará com que ele possa escravizar o seu alvo, controlando assim os pensamentos e ações do inimigo. Mas ao ouvir esses detalhes, ele opta por não usar essa magia. Porém, o sistema segue recomendando apenas esse feitiço sem parar. Então, Flew afirma que não aceita ir a outro mundo para escravizar o povo local. Nisso, Fengris cai ao chão sem energia para continuar resistindo, e diz que se rende, afinal, ela já não tem mais magia para revidar. Nisso, ela pede para ele a matar logo. Porém, Flew explica que não tem intenção de fazer isso, pois ele nem ao menos gosta de lutar. E ao ver isso, Fengris fica confusa, e o lembra que ela é um demônio que luta contra a humanidade. Então, Flew explica que não se importa com quem é demônio ou humano, pois independente disso, ele não irá matar alguém que se rendeu. Nisso, Fengris volta ao seu estado humanoide, completamente sem roupas. E ao ver isso, Flew acobre imediatamente. Em seguida, a garota acaba caindo apagada no chão, devido ao seu esgotamento de mana. E ao cair à noite, Flew decide dar uma olhada em sua janela de habilidade, e nota que há diferentes tipos de magia. Nisso, Flew se lembra da sua magia de teletransporte, e se questiona do porquê ele atende, já que esse é um feitiço muito poderoso. E quanto a Fengris, ela finalmente acorda. E ao olhar o lado de fora da barraca, ela vê Flew sentado em frente a uma fogueira. Nisso, ela se lembra da sua luta contra ele, e sente que isso a fez mudar a sua percepção sobre os humanos. Pois até o momento, ela acreditava que todos eles eram muito fracos. Então, ela nota que a sua mana foi totalmente restaurada. E Fengris deduz que ele tem usado magia de cura nela enquanto ela dormia. E isso, Flew confirma que sim. E nota que a sua magia de fato deu certo. E ao voltarem a falar sobre o combate que tiveram, Fengris explica que qualquer um do lugar dele teria matado e retirado a sua pele. E como prova de gratidão, ela promete nunca mais entrar em conflitos com humanos sem haver um motivo para isso. E além do mais, Fengris pega a mão dele e diz que o reconhece como um mestre, devido a sua grande força, e diz também que irá se dedicar para pagar a sua dívida com ele. E ao ver isso, Flew diz que ela não precisa se preocupar tanto em recompensá-lo. Porém, ela insiste em ser a escrava dele. Mas ele volta a dizer que não pretende fazer ninguém de escravo. Afinal, ele não tem interesse nenhum em possuir alguém como propriedade particular. Nisso, ela decide apelar para o emocional dele, e ameaça se matar caso Flew não a deixe ficar ao seu lado. E assim, ele acaba cedendo. Nisso, ele se senta a fogueira, e Flew explica que ele na verdade não pertence àquele mundo, pois ele foi invocado de um mundo distante como candidato a grande herói. Mas quando o Rei viu que ele não tinha nenhuma habilidade, e que também não poderia mandá-lo de volta ao seu mundo, ele simplesmente o largou à própria sorte. Nisso, ele usa a magia de mudança de aparência para mostrar o seu verdadeiro rosto para ela, e ele explica que precisa usar essa habilidade constantemente. Pois Flew desconfia que as pessoas do castelo ainda estejam atrás dele. E quanto aos seus planos, ele afirma não saber o que fazer ainda. Portanto, ele acredita que se ela o acompanhar, a sua vida só será mais difícil. Porém, Fênis diz que não se importa com isso, e explica que os lupinos como ela vivem apenas com o propósito de servir aqueles que reconhecem como mestre. E por isso, ela não se importa quem ele é ou de onde ele vem, pois a sua missão é ser leal a ele até o fim. Dito isso, ela pede mais uma vez para deixá-la ficar ao seu lado. Enquanto isso, no castelo, o Rei descobre que suas forças acabaram destruídas pelo exército do Rei Demônio. Então, o Grande Herói critica os soldados que o Rei enviou. Afinal, eles mal conseguiram manter a formação ao verem uma fera mágica, e com isso eles acabaram sendo exterminados em um piscar de olhos. Porém, o Grande Herói deixa claro que tentou salvar o máximo de soldados possíveis. E ao ouvir esse relato, o Rei deduz que o Grande Herói esteja jogando toda a responsabilidade nas costas dos soldados. E o Grande Herói afirma que todo o reino deveria estar grato por ele ao menos ter salvo boa parte dos soldados. Dito isso, ele dá as costas. Então, o Rei perguntou seu subordinado sobre a atuação do herói no campo de batalha. Nisso, o guarda explica que o jovem permaneceu na retaguarda do exército, mesmo ele sendo o suposto Grande Herói. E além disso, ele também aproveitou para fugir, enquanto os outros se sacrificavam no combate. E por conta dessas atitudes reprováveis do mesmo, muitos homens da Força do Reino passaram a expressar o seu descontentamento com o Grande Herói. Enquanto a ele, o herói se questiona sobre seu fracasso no combate, e estranha o fato de suas habilidades não terem melhorado em nada, mesmo após ter passado um mês inteiro de treino. E enquanto ele se descabela todo, Tsuya vai até ele prestar os seus serviços como serva. Nisso, ele pede para ela o acompanhar. E no dia seguinte, Phil comenta com Fenris que precisará ir até a Guilda dos Aventureiros para ver se encontra algum trabalho. Nisso, Fenris o chama de mestre e se dispõe a acompanhá-lo durante esse trajeto. Porém, Flew ainda se sente incomodado em ouvir ela o chamando de mestre. E no meio do caminho, um comerciante chama a atenção deles para vender o seu produto e os confunde com um casal. Nisso, Flew nota que eles poderão viajar juntos sem nenhuma suspeita, caso as pessoas o confundam com o casal. E ao ouvir isso, Fenris fica animada, dizendo se sentir honrada por ser a esposa de um homem tão forte. Porém, ele alembra que esse casamento será apenas um fingimento. No entanto, ela segue levando isso com muita seriedade e se escora no braço dele para deixar a atuação mais fidedigna. E ao chegarem na Guilda dos Aventureiros, Fenris se surpreende com o objeto que os humanos usam para reter informações. Dito isso, ela volta a falar sobre esse assunto de casamento e explica que a sua raça possui um ritual de casamento um tanto peculiar, onde o casal engole alguns ossos de uma presa que os dois caçaram juntos. E durante a conversa, a atendente da guilda se interrompe e começa a fazer perguntas básicas para registrá-lo na guilda. Então, Fenris queima a largada e quase dá o seu verdadeiro nome para a atendente. Porém, Fio consegue evitar o caos a tempo e diz que a sua esposa irá se registrar como Riz. E após deixá-lo em local, ela se desculpa com ele pelo seu descuido. Mas Flew pede para ela não se preocupar tanto, afinal, as pessoas dificilmente a reconhecerão, caso ela continue assumindo a forma de humanoide. E por falar nisso, Flew pede para ela se acostumar a viver como um humano a partir de agora. E de repente, uma missão de urgência é jogada no ar. E a atendente explica que um grupo enorme de psicobears foram avistados vindo do norte para a cidade. E ouvirem isso, os aventureiros deduzem que esse grupo seja o mesmo que destruiu o exército do grande herói. E como essa missão é uma urgência, os aventureiros de todos os rankings podem participar. E a atendente informa que a recompensa por osso morto é multiplicada por 10. Nisso, Flew nota que poderá lucrar muito com essa missão, mas decide evitá-la pelo perigo que ela representa. E então, Fenris afirma que ele é capaz de eliminar o exército inteiro de psicobears. Porém, Flew diz que nem mesmo o grande herói foi capaz de lidar com essas criaturas. Portanto, ele acredita que não tem a menor chance. Nisso, Fenris diz que irá sozinha caçar esses ursos para derrotá-los e provar que Flew também é capaz disso. Afinal, se elas derrotar, ele certamente conseguirá fazer o mesmo. Então, ambos vão até a floresta, aonde esses monstros foram avistados. E logo nota essa casa vazia que a guild os permitiu usar. Nisso, Flew decide transformar aquela casa na base deles enquanto caça os psicobears. E Fenris, novamente, diz ser capaz de enfrentar os ursos sozinha. Porém, Flew se recusa a deixá-la fazer isso, sem nenhum suporte. E, além do mais, ele tem alguns feitiços que pretende testar. Nisso, Fenris se empolga um pouco mais e diz que eles poderiam até mesmo derrotar o Lorde Demônio juntos. E ouvirem uma pessoa gritar, eles correm até o local. E veem um bando de psicobears cercando aquele grupo de cavaleiros que eles viram anteriormente. E ao notar elas sofrendo para enfrentar um grupo tão fraco, Fenris sugere deixar elas ali mesmo. Então, Blossom decide partir para cima de um dos ursos, meio ferida, mas acaba levando a pior. Nisso, Flew a salva a tempo de ser morta e acaba rapidamente com o grupo de ursos. Enquanto a Fenris, ela derrota outro psicobears. Então, as garotas agradecem a Flew por tê-las salvo novamente. Ao notarem a presença de Fenris, elas perguntam quem é aquela jovem. Então, Flew apresenta ela como Riz, a sua companheira de viagem, e pergunta o que as cavaleiras estão fazendo. Mas, durante a conversa, eles são surpreendidos por um urso gigante. Porém, quando Fenris olha para ele, o urso decide se render a ela. Nisso, Fenris tem a ideia de transformá-lo em um dos seus subordinados. Afinal, se eles conseguirem conquistar o apoio de um urso como esse, ele ficará ótimo em sua lista de conquistas. Então, Flew usa a magia de restrição para controlar os impulsos agressivos do urso. Além disso, ele também muda a aparência do mesmo, para evitar que as pessoas se assustem ao vê-lo. Enquanto ao nome dele, Flew decide chamá-lo de Sib. E após isso, as cavaleiras decidem se apresentar formalmente a eles. E a primeira dela diz ser balerosa. Em seguida, Blossom se apresenta, e diz ser uma cavaleira pesada, que conquistou a sua força apenas trabalhando na fazenda de sua família. Em seguida, a cavaleira ao lado se apresenta como Bilery. E por fim, a feiticeira do grupo diz ser Abelano, uma magia especialista em magia defensiva. Dito tudo isso, Balerosa pede para Flew treiná-las, pois com a derrota do grande herói, ele decidiu lutar apenas quando tivesse guerreiros bons ao seu lado. E com isso, o rei deu uma ordem para todos os cavaleiros, onde eles devem se dedicar ao máximo até serem capazes de matar as feras do nível do Psicobaross. E como elas ainda são novas na ordem dos cavaleiros, Balerosa afirma que elas quatro juntas ainda não conseguem derrotar um único Psicobaross. Portanto, ela pede para que Flew as ajude, mas ao ouvir isso, Fendis começa a ficar com ciúmes dele. Então, Flew decide refazer a sua apresentação da garota ao lado, e diz que na verdade, Fendis é a sua esposa, e o seu objetivo por agora é apenas viver uma vida tranquila com ela. E assim, a garota fica mais dócil, e decide deixá-lo treinar as garotas. Nisso, ele deixa claro que talvez não possa ensiná-las direito, porém ele decide se dispor a dar o seu melhor nisso. E além disso, as cavaleiras pedem para se hospedarem por ali, pois acampar no meio da floresta seria muito perigoso. Então, Fendis, na hora, aceita as cavaleiras em casa, pois assim ela terá uma desculpa para poder dormir na mesma cama que ele. Enquanto isso, uma das subordinadas do Lorde Demônio vai até ele, e informa que o feitiço de purificação lançado na floresta de La Vesa não foi lançado pelos magos do reino Cleoroid. Ao invés disso, a magia foi disparada por um único indivíduo. E ao ouvir isso, o Lorde Demônio a manda capturar essa pessoa a qualquer custo. E no dia seguinte, Flew acorda com Riz ao lado dele, na cama, o tratando como seu marido de verdade. Nesse, ele se espanta e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela explica que é normal um casal dormirem juntos. Então, Flew se lembra da noite anterior, quando Riz disse que estaria pronta para se entregar a ele de corpo e alma. Mas ao ver ela levando toda aquela história de casal muito a sério, ele tenta barrá-la. Porém, Fendis deduz que ele não goste dela, mas Flew explica que eles devem criar sentimentos e prosseguirem aos poucos com isso. Nesse, ela afirma que os relacionamentos românticos dos humanos são muito mais complicados. Então, Flew decide ir dormir no corredor por enquanto. Mas ao vê-lo partir, Fendis diz que as garotas da casa desconfiarão sobre ele seriam um casal caso eles não dormam juntos. E a partir daí, Flew decide seguir dormindo com ela no mesmo quarto. Nisso, Fendis se dispõe a ajudar ele a trocar de roupas. E no meio disso tudo, Barihosa entra no quarto, mas em seguida se desculpe e deixa o local correndo de vergonha. E após isso, a garota vai ao combate contra um monstro gigante. Porém, enquanto ela discursa, o monstro aproveita para atacá-la. Nisso, Barihosa sai correndo por não ter se preparado para um ataque repentino. Então, Blossom dá um jeito no monstro, o parando com a sua espada. Mas ao reparar no tamanho da criatura, ela congela e fica sem saber o que fazer. Porém, Belano ajuda com a sua magia defensiva. Em seguida, Flew pede para Birelli aproveitar para atacar. Mas ao atingir uma flecha no monstro, ela falha miseravelmente na tarefa de causar dano à criatura. Enquanto Belano, ela começa a passar mal e acaba por desfazer a proteção que mantinha Blossom segura do monstro. Então, todos começam a correr desesperadas. Nisso, Flew nota que treinar as garotas será uma tarefa tanto complicada. E após o treino, todos vão para casa. Nisso, as garotas se empolgam com um quarto no qual ficarão. E Barihosa continua achando aquilo tudo demais para elas. E pergunta se elas realmente podem ficar com os quartos. E Flew afirma que sim. Afinal, eles conseguiram aquela casa por um preço muito barato como recompensa por terem eliminado os psicoberos. E quanto ao treino delas, ele afirma que ainda levará tempo até elas concluírem todo o treinamento. Portanto, ele não pode fazê-las dormirem no chão durante todo esse tempo. E de repente, Fênix vai até eles chamá-los para a refeição. Mas chegando lá, eles tomam um susto ao verem a carne do Montsibir no prato. No caso, o monstro que eles acabaram de caçar. Nisso, Fênix explica que preparou um pedaço grande de carne para cada um, como forma de comemorarem a mudança deles para aquela nova casa. Porém, Flew diz a ela que gostaria de uma carne um pouco mais cozida. Afinal, os humanos não comem carne crua de monstro. Porém, ele pede para ela se abster dessa tarefa. Pois ele cuidará disso. E ele vai cozinhar com Barihosa. E após assar a carne, eles se sentam à mesa para comer. Nisso, Blossom pergunta se ele usou magia para preparar a comida. E Flew explica que apenas teve a ajuda de Barihosa com ela. Enquanto a ela, Barihosa afirma que tem muito mais talento cozinhando do que punhando uma espada. Pois, como a sua família não tinha dinheiro mesmo sendo nobre, eles acabavam não tendo dinheiro para contratar um cozinheiro. E por isso, eles tiveram que se virar para cozinhar suas próprias comidas. Dito isso, eles iniciam a refeição. Porém, Fênix reclama da salada, dizendo que isso é comida para herbívoros fracos. E ouvi-la reclamando, Flew garante a ela que essa é uma salada nutritiva. Afinal, foi ele mesmo que a preparou. Nisso, ela prova a salada e a carne. E fica surpresa com esse gosto diferente da comida. Então, Flew diz que essa carne foi preparada por Barihosa. Portanto, isso explica o gosto mais refinado. Porém, Fênix se nega a aceitar o talento da garota. E afirma que fará a comida da próxima vez. E após isso, eles vão para a guilda com os monstros que caçaram. Deixando todos ao redor surpresos. Nisso, Fênix pede para dar uma volta na cidade. Enquanto os funcionários da guilda conferem os monstros que eles caçaram. Então, Flew a permite ir. E pergunta se ela gostaria que ele fosse também. Nem tanto, Fênix explica que precise resolver algo pessoal. E por isso, deve ir sozinha. Mas, de repente, Leolith vai até Flew. E pede para eles conversarem algo a sós. Ou se sentarem para tomar um chá. Ele comenta com Flew que as pessoas ao redor não param de falar sobre as facinhas dele. E ouvir isso, Flew nota que acabou chamando mais atenção do que ele gostaria. Então, Leolith o informa que o palácio quer colocar a força dele a serviço do grande herói. E caso ele aceite isso, Flew irá ganhar o título de Cavaleiro Honorário. E tudo isso se deve à maestria da dupla dele em eliminar tantos monstros de ranquear. Nisso, Leolith explica que a vontade da guilda seria mantê-lo por ali. Porém, se ele partir em apoio ao herói, o será benéfico ao mundo inteiro. E além disso, ele afirma que essa será uma ótima oportunidade para Flew. Mas, enquanto a partida, Flew sente que não há motivos para ele buscar conflitos contra os demônios. Então, ele diz ao Leolith que essa oferta não o interessa. Dito isso, ele sai da guilda e se depara com Fênix visivelmente abalada com algo. Nisso, a garota se lembra de onde estava. Que, no caso, era uma aula de culinária, pois o objetivo dela era conquistar o coração de Flew através do seu estômago. Mas, logo nos primeiros passos, Fênix demonstra não levar muito jeito para a coisa. E, no fim, ela acidentalmente taca fogo no lugar inteiro com a sua magia. Enquanto isso, o grande herói é informado sobre a dupla Flew e Iris. Que foram responsáveis por eliminar uma grande quantidade de feras mágicas. E isso, uma das cortesãs informa que o rei ficou surpreso com a conquista dessa dupla. E, por isso, cogitou colocá-los no time do grande herói. Pois, assim, eles poderão retomar o ataque contra os demônios. E, ouvir isso, o grande herói manda eles darem um jeito de trazerem esses dois aventureiros. Para que ele possa colocá-los ao seu serviço o quanto antes. E, um mês depois, Flew continua recebendo a mesma oferta do castelo. Pedindo para eles se juntarem com o grande herói na batalha contra os demônios. Porém, Flew segue recusando gentilmente o convite. E, isso, Fênix afirma que eles, de fato, estão sendo muito persistentes. Então, ela planeja dar um sujo de túneles da próxima vez. Para dar um basta nessa situação de uma vez por todas. Mas, Flew pede para ela se acalmar. Pois, eles estão apenas prestando seu serviço ao palácio. E, dito isso, eles vão até Blossom. E notam que ela está fazendo um excelente trabalho no cultivo. Enquanto isso, Fênix diz a Birelli que ela não irá evoluir se continuar apenas treinando o seu tiro em uma árvore. Porém, a garota diz ter dó de atirar nos animais da floresta. Por achar eles fofos demais. Como, por exemplo, essa galinha estranha de três olhos. Nisso, Fênix a lembra que a carne desses animais são muito mais saborosas e macias. Mas, ainda assim, Birelli sente que não pode feri-los. Enquanto a Bilan, ela é acordada por Flew, que lhe entrega um anel mágico capaz de aumentar a mana dela. Nisso, ele pede para ela usar o anel o tempo todo. E, logo quando ele vira as costas, ela retira o anel do dedo do meio e tenta colocar no dedo anelar. Porém, Fênix aparece bem na hora e a impede de fazer isso. Em seguida, a barirroça passa a ser atacada por um monstro e clama por socorro. Então, Fênix a salva e manda ela parar de bancar a donzela em perigo para chamar atenção. Afinal, agora ela já é capaz de derrotar monstros de rank C facilmente. Porém, barirroça segue se fazendo desentendida. Então, eles voltam para casa para comerem. Nisso, todos se surpreendem com a refeição preparada por Fênix. Ela, por sua vez, revela que esteve frequentando aulas de culinária há algum tempo. E, embora Fênix tenha achado essa tarefa muito trabalhosa no começo, ela se sente feliz por ter aprendido algo novo e diferente de combate. Coisa que ela já está acostumada. Dito isso, Fênix diz que preparou um prato especial para Flew. No caso, um arroz com curry. Pois, a sua professora havia lhe dito que seu melhor prato para conquistar o coração de um homem é o dar a primeira colherada no curry, Flew e elogia. E, enquanto todos se divertem, o Liminas os observa de longe e nota a presença de Fênix naquela casa. Que, no caso, era a guerreira mais formidável do exército do Rei Demônio. E, por esse motivo, o Liminas estranha o fato de ela estar rodeada por humanos. E, de repente, o Fênix aparece atrás dela e a leva para dentro da casa. Nisso, ela pergunta o que o Liminas está fazendo por ali. E ela informa que estava apenas observando os arredores do local. E, por coincidência, acabou encontrando ela no caminho. Nisso, Fênix revela que está morando ali com seu marido. E, ao reparar mais em Fênix, o Liminas nota que ela mudou muito desde a última vez que ele viu no exército do Rei Demônio. E, quanto ao humano de seu lado, ela estranha o fato dele não estar com medo mesmo tendo dois demônios em sua frente. E, para piorar, ela também não é capaz de obter nenhuma informação sobre ele com a sua magia. Nisso, ela puxa algum assunto aleatório com eles. E diz que não viu nenhuma fera mágica na floresta de La Vesa. E, ao ouvir isso, Fênix associa essa extinção de feras com a magia de purificação que ele aplicou naquele local naquele dia. E, ao descobrir que foi ele quem fez tal feitiço, o Liminas fica ainda mais assustada. E diz que aquele humano foi o responsável por matar Fingare, o irmão de Fênix. Nisso, ela explica que perdeu o contato com Fingare e sua tropa assim que eles pisaram na floresta de La Vesa. Portanto, ela acredita que eles tenham sido mortos pela magia de purificação de Fênix. E, ao ouvir isso, Fênix manda ela calar a boca. Porém, ele pergunta se o Liminas está realmente falando a verdade. Nisso, Fênix explica que poucos humanos são capazes de lançar a magia de purificação. Portanto, ela já desconfiava que o responsável pela morte do seu irmão seria Flew. No entanto, ela afirma que o seu irmão odiaria vê-la se lamentando pelo destino dele. Fora isso, ela afirma que ele deveria ser capaz de se proteger, pois era um dos quatro infernais. Portanto, a culpa dele ter sido morto também é dele. E, como ela escolheu Flew para ser o seu mestre, Fênix afirma que esse fato não é o suficiente para matar os sentimentos que ela tem por ele. Enquanto isso, as cavaleiras acabam ouvindo toda a conversa e descobrem que o monstro Fênix, que eles haviam enfrentado naquele dia, era, na verdade, Ares desde o começo. Nisso, o Liminas nota que Flew é uma grande ameaça aos demônios. E, como Fênix está definitivamente ao lado dele, ela também acaba por se tornar a sua inimiga. Então, ela chama Flew para um duelo de treino, pois ela está curiosa para descobrir o quão forte o escolhido de Fênix é. E, ao irem para fora, o Liminas afirma que esse será um vale-tudo. Só terminará quando um dos dois desistir. Dito isso, ela tenta atacá-lo com dois feitiços, sendo um deles para distraí-lo. No entanto, Flew simplesmente cancela os dois feitiços e, em seguida, usou a magia de crucificação para prendê-lo. E, com isso, ela decide se render. E, no dia seguinte, Flew se desculpa com as cavaleiras por ter escondido a identidade real de Reis. E ela, por sua vez, explica para as garotas que já não faz mais parte do exército do Rei Demônio. Nisso, Barry Rose afirma que o correto seria elas avisarem ao castelo sobre a presença de Reis. No entanto, ela decide não fazer isso, afinal, a própria garota prometeu que não cometerá mais nenhuma maldade. Além disso, Blossom diz que Fenris acompanhou elas durante o mês inteiro em seus treinos. Portanto, ela se sente em dívida com Fenris. E, de repente, eles são surpreendidos por uma visita inesperada de Uriminas, que aparece por lá com uma legião de dragões do exército do Rei Demônio. E, embora o objetivo dela fosse intimidar, Flew na verdade fica empolgado, pois é essa a primeira vez que ele vê dragões pessoalmente. Nisso, Flew usa a magia de martelo divino, assim acabando com todos os dragões de uma só vez. Enquanto a Blossom, ela fica decepcionada por não ter aproveitado para matar um dragão também. Porém, Flew manda ela jogar o seu machado na direção deles. E, após ela fazer isso, Flew usa uma magia para fazer o machado voar ainda mais rápido na direção dos monstros. E assim, Blossom consegue matar um dragão, e ganha o tão sonhado título de matadora de dragões. Enquanto isso, o Rei Demônio observa toda a situação. Estranha o fato desse guerreiro ser capaz de usar todas essas magias mesmo sem ser o herói. Então, ele resolve partir para cima e ir visitar esse cara. Então, em outro dia, Flew coloca uma barreira para proteger a residência onde eles estão. Então, Fenris diz que quando o Minas retornar, ela vai descer a porrada nela, para ela parar de fazer barulho. Nisso, o semblante de Flew muda, pois ele se lembrou que o Minas disse que a magia de purificação dele acabou fazendo com que o irmão de Fenris fosse contratado pelo Vasco. E, em seguida, Fenris segue dizendo que Flew está sendo muito gentil com o Minas. E, nisso, ele volta para a realidade. Em seguida, Fenris o abraça e diz para eles voltarem para casa, deixando o cabra todo corado. Então, as meninas estão vendo o status de Blossom, que, graças a Flew, conseguiu ganhar o título de Matadora de Dragões. Então, a garota segue pasma por obter aquele título. Nisso, Belano ergue e inchada, falando que aquela é a arma sagrada que fez o tal feito de matar um dragão. Então, Blossom diz para ela parar com aquilo, pois ela está fazendo parecer mais legal do que realmente é. Em seguida, a Balirosa se despede das meninas, dizendo que irá caçar algumas feras e todas ficam impressionadas pela disciplina dela. Então, todas ficam inspiradas e dizem que pretendem ficar forte como ela. Entretanto, a garota, na verdade, estava chorando por dentro comicamente por querer ter um título tão legal também. Pois o título Dragon Slayer é tão bom que faria até mesmo um plebeu virar um nobre. Então, ela segue se lamentando, falando como aquele título é o sonho de todos os aventureiros. E que ela gostaria de ter sido mais rápida para obtê-lo. E, com isso, ela conseguiria restaurar a sua vida de quando ela morava em um castelo. Mas, enquanto ela estava nessa lamentação toda, um rapaz bem equipado aparece pedindo informação para ela. Perguntando se ela conhece uma pessoa que ele está procurando. E a Suela, que não é boba nem nada, pergunta se ele está procurando o Sr. Flea ou sua esposa. Enquanto já prepara sua espada para sacar. E o rapaz diz que a esposa dele, Nesso Balirosa, diz que ela já cortou laços com o exército do rei demônio. E pergunta o que ele quer com ela. Então, o rapaz diz que participa, sim, do exército do rei demônio. Mas que estava ali apenas para vê-la. Então, Balirosa guarda sua espada. E diz que, então, eles acabaram por ali. Quando o rapaz diz que vai embora imediatamente. Em seguida, ele lhe pede para dizer para Fenris que, da próxima vez, ele espera que eles possam tomar um chá juntos e conversar sobre os velhos tempos. Então, Balirosa se apresenta. E o rapaz diz que se chama Gozal. E, em seguida, ele parte. E, Nesso, Flea e Fenris vêm correndo desesperados, perguntando se a garota está bem. Então, Balirosa diz que sim. E conta todos os detalhes. Nisso, Fenris revela que, na verdade, ela estava conversando com o Ghoul, o rei demônio. Então, Balirosa já começa a tremer de medo. Nisso, Fenris comenta que ele poderia, pelo menos, ter usado um nome que disfarçasse melhor. Mas, enquanto ela fala isso, Balirosa está tremendo de medo, pois levantou a sua espada para ele. Então, ela pensa que ele pode voltar para matá-la. E, no dia seguinte, adivinha quem aparece. Isso mesmo. Ele volta para visitar Fenris. E ela fica surpresa por ele realmente ter ido. Então, Goa cumprimenta e Flea se apresenta em seguida. E questiona se pode chamar ele de Gozal. E o rei demônio assente isso. Em seguida, ele fica surpreso, pois o rapaz conseguiu se manter calmo em sua frente. Em sequência, Balirosa se depara com Gozal e fica pássima. Mas, antes que ela pudesse raciocinar o que estava acontecendo, eles vão tomar chá. E trocaram uma ideia, como ele havia informado antes. Nisso, na sala se cria um clima hostil, com Gozal agradecendo por lidar com a subordinada dele no outro dia. Enquanto isso, Balirosa está ali se tremendo com a prisão que está naquela sala. E se questionando que diabos ela está fazendo ali. Então, Fenris vai direto ao ponto, perguntando o que tanto ele quer conversar. E Gozal, sem mais nem menos, diz que será direto. E convida Flea para o exército do rei demônio. Em seguida, Flea recusa rapidamente. Então, Gozal lhe pergunta por que ele está ali naquele local. Afinal, o rei deve estar louco para usar o poder dele. Então, Flea revela que não tem intenção de assumir um lado da briga só porque é humano. E nem tem por que se envolver nessas questões, uma vez que ele sequer é daquele mundo. Nisso, Gozal questiona se Fenris não contou para ele os motivos da guerra. Então, Fenris diz que seu marido não quer conflitos. E não teria por que lhe contar isso. Então, Gozal revela que ninguém deve saber o real motivo na verdade. E então fala que a guerra está acontecendo há 500 anos, desde o primeiro reinado do primeiro rei demônio. E nisso, nos é revelado que o primeiro rei demônio era de outro mundo. E que veio para esse para conquistá-lo. Então, os demônios que seguiam sendo oprimidos pelos humanos ganharam confiança para revidar. E assim, a guerra se iniciou. Então, Fenris pergunta se ele ouviu o que ela falou. Mas ele a ignora, seguindo com a história. Dizendo que quanto mais tempo essa guerra se arrasta, mais rancor e ressentimento são cultivados. E que essa guerra não parará tão facilmente. Em seguida, Flea lhe pergunta se ele quer parar a guerra. Então, Gozal diz que já se passaram 12 gerações de rei demônios. E que apesar dele ser o atual, não tem a menor intenção de governar aquele mundo. Entretanto, ele é o rei demônio. E que se houver ameaça ao seu povo, ele não ficará parado. Apenas de braço cruzado, deixando seu povo cair na mão dos humanos. E ele fala tudo isso enquanto emana um imenso miasma. E Flea segue ali sorrindo e observando tudo. Então, Gozal revela sua verdadeira forma. E diz que o tratará bem. E o recruta novamente para o seu exército. Em seguida, Flea diz que ele está lhe superestimando. E que ainda assim, não deseja tomar parte em nenhum dos lados. Tudo isso enquanto mantém um semblante calmo. Enquanto isso, as outras meninas observam tudo. Então, o rei demônio volta à sua forma de Gozal. E ri da situação, dizendo que ele é muito teimoso. E o Flea diz que fica feliz que ele tenha entendido. Porém, o rei demônio diz que ele não desistiu. E que voltará. Em seguida, pensa que teve uma humana que foi capaz de manter a compostura. Mesmo com todo o poder dele ali. E aquela mulher é impressionante também. Então, todas correm para ver como Ballyrose estava. E ela estava totalmente estática ali se questionando como foi se meter naquilo. E a garota acaba desmanhando de olhos abertos. E já no dia seguinte, Ballyrose acorda. Pensando que perdeu a consciência no dia anterior. E quando encontra os outros, vai se desculpar enquanto ainda acorda. E todos estão ali espreitando a sala. Então, Flea e Gozal dão um bom dia para ela. Espantando. Então, Gozal convida para tomar café da manhã. Em seguida, Fênix dá uma bronca nele. Dizendo para ele meter o pé. Depois de comer. E que é de senso comum evitar a casa de pessoas em horários de refeição. Mas Gozal ignora totalmente. Afinal, o cara está felizão ali dizendo que a culinária dela é muito boa. Então, em seguida, Gozal convida a Ballyrose para se juntar a eles. E ela sai toda envergonhada. Dizendo que não está vestida para isso. E então, ele diz que ela é muito modesta. E um tempo depois, Ballyrose sai toda apreensiva. E se depara com o Gozal que estava na entrada. Esperando. Falando que queria conversar com ela. Então, a mesma sai correndo. Dizendo que tem que treinar a sua igrema. E a situação se repete no dia seguinte. E no dia seguinte. E no dia seguinte. E assim foi indo. E ele não percebeu. Sempre falando que ela é super trabalhadora. E que está sempre ocupada. Então, toda a menina ficou sem acreditar o quanto apado ele é. Enquanto isso, um soldado observa toda a situação. E vai contar para o rei. Falando que um certo demônio está visitando Flew frequentemente. E o rei já indaga que ele recusou o seu convite. Mas se juntou ao reino das trevas. E então, o rei ordena que envie em tropas para ele então. Mas a princesa já diz para ele não se precipitar. Afinal, eles não sabem se ele está com o exército do rei demônio ou não. E ele não pode ofender o rapaz. Fazendo assim com que ele se junte ao exército. E sem dúvida, essa garota é a mais esperta desse reino. Entretanto, o pai dela é uma porta. E diz para ela que eles não podem governar o país sendo frouxos. E uma ordem é uma ordem. E então, o herói dos otários aparece dizendo para lhe dar tropas. Que ele irá pessoalmente convencer o rapaz. E sinceramente, eu só quero ver a cara desse otário arrastada no chão. Como se o Flew estivesse limpando a cozinha. E já um tempo depois, o Gozal já está levando uma bronca de sua serva. Que dizia que ele poderia ser perigoso. Ele ir tantas vezes na casa daquele rapaz. Contudo, o Gozal diz que ele é muito mais compreensível do que um certo rei. Então, ele diz que seria muito bom caso ele consiga o convencer. E diz para ela avisar a todos que ele já sabe o tempo perfeito para o ataque deles. Então, ela diz que muitos estão começando a falar mal dele. Desde que ele começou a visitar aquele rapaz. E ela se questiona se ele realmente está apenas tentando conquistar a amizade de Flew. Mas Gozal já sai voando pelos céus. De modo de boa indo ver seu amigo. Enquanto isso, Flew está conversando com Fanny. Sobre o protótipo de escama de dragão que ele está pensando em vender na cidade. E ele está tentando fazer disso um bom negócio. Para que seja o sustento dele no futuro. Então, Fanny pergunta para ele se ele tem certeza disso. Afinal, se ele trabalhasse para o herói como o rei ordenou. Ele teria diversas recompensas incomparáveis com o que ele tem agora. E que poderia utilizar o seu poder ao máximo. Nisso, a Lou questiona se ele, na verdade, não aceitou trabalhar contra o rei demônio por pensar nela. Mas Flew afirma que não é isso. Na verdade, ele não é tão gentil como ela imagina. Só que agora que ele tem um grande poder, ele não quer sair brigando com qualquer um. E Fanny fala para ele que isso se chama gentileza. E que realmente admira isso nele. Enquanto pega sua mão. E quando ele ia se declarar para ela, eles ouvem uma batida na porta. E já pensam que poderia ser Gozal. Mas as barreiras não foram ativadas. Então, Biler já entra na sala com cara de choro. E lá de fora, todos já sabem. O herói otário está lá perguntando se ele é o tal aclamado Flew. Tudo isso enquanto cerca a casa do cara com um exército enorme. E o herói diz para ele que lhe dará uma ótima opção. Se tornar seu servo e o ajudar a destruir o rei demônio. Ou ser morto por ele, pois ele estaria sendo cúmplice do rei demônio. E o herói fica falando que foi uma das melhores cena clímax que ele já fez em sua vida. E Flew, Shad do jeito que é, apenas fica sorrindo observando. E logo em seguida, Flew diz que está em um dilema. E não quer ajudar nenhum dos dois lados. E ele sente muito, pois muitos deles vieram até ali. Então o herói diz que ele escolheu morrer como um traidor. E Flew diz que não foi isso que ele falou. Então o Baleurosa diz que o herói está sendo rude. E todas as meninas começam a defender Flew. E o herói no ábice da sua inteligência fala que todas elas estão em cúmplu com ele. E vai prender todas elas por traição. Mas fala que vai deixá-las tranquilas se elas ajudarem ele a convencer Flew. Então o semblante do garoto já muda. E agora ele está levando a série. E diz que não tem opção. E que não pode se dar ao luxo de envolver as meninas naquilo. Então o Fênix pergunta o que ele vai fazer. E ele afirma que não escolherá lados. E eles irão para um outro lugar. E pergunta se está tudo bem para ela. E ela diz que sim. Dizendo que o seguirá não importando aonde ele for. Nisso o herói fica sem entender nada. E todas as outras meninas dizem para lhes permitir acompanhar eles. Já que elas foram ensinadas desde cedo que demônios devem ser derrotados. Mas ao conviver com eles tudo mudou. E elas não podem ir contra o inocente. E todas pedem para ele lhe levar. Então o herói vai à loucura e diz que não vai deixar isso. Mas quando ele menos espera. Flew utiliza sua magia de teletransporte em grande escala. Enquanto isso o herói grita como ele ousa usar uma magia que ele não sabe. Em seguida todos se impressionam. Pois Flew levou a casa e todas as plantações. E aí ele descobre o significado da frase local errado e hora errada. Pois Gozal chega logo em seguida. E todos o cercam. E então ele entra em modo de fúria. Dizendo que eles tem que pagar pelo que fizeram. E ele grita para todos os demônios que chegou a hora. De eles atacarem o reino mágico. E o limina já ativa todo o exército. E o herói vendo que o negócio ficou feio. Deixa todas as suas tropas para trás. E não muito distante. Flew reaparece com as meninas. Dizendo que ali fica a oeste da capital. E uma cidade chamada Hougetown. E todas ficam encantadas com a paisagem. E ele diz que foi lá vender materiais de dragões. Há um tempo atrás. Então as meninas já dizem que deve ser distante o suficiente do rei. E do Gozal. E claro que Baliruza já fica aliviada. E o agradece. E isso Flew se desculpa com Fenris. E ela diz que se isso significa estar com ele. Ela o seguirá a qualquer lugar. Enquanto sorrir. E convida todos para entrar para ela preparar o jantar. E nisso todo mundo fica animado. Enquanto isso os demônios seguem invadindo os territórios humanos. Nisso um dos guardas vai até o rei informar. Que as forças malignas estão acabando com as suas equipes de defesa um a um. E ouvir isso o rei pergunta o que o herói está fazendo. Diante dessa situação. E o guarda informa que o herói recuou. Para se esconder na Fortaleza do Sul. Nisso o rei manda eles tirarem o herói dali imediatamente. Então o sacerdote sugere que eles convoquem todos os magos. Para lançar um feitiço de purificação nos demônios. Afinal essa é a única opção que lhe restou. Já que o herói decidiu abandoná-los. Enquanto isso Granil vai até o Lorde Demônio. E afirma que o momento de agir está próximo. Nisso ele chama o Liminas para irem logo. Pois o inimigo irá atacá-los com a purificação. Portanto eles devem tomar cuidado para não serem atingidos. Nisso os magos começam a entoar o cântico da magia de purificação. Enquanto a Flew ele retorna para casa. E durante a refeição ele explica que não encontrou lugares na cidade para fazer negócios. Pois como há muitas lodes em Hogdaw. Ele ficou apenas observando as coisas. Para ter uma noção dos preços do equipamento. Nisso Birelli sugere que eles criem cavalos. Pois eles podem alugá-los para puxar carruagens e tirar uma boa renda disso. Então Blossom explica que Birelli trabalhava em um estábulo de cavalos. Portanto ela tem experiência com animais. Nisso Flew permite que ela use a casa dos fundos para tirar esse projeto do papel. Enquanto a Valeurosa e Belan as duas ficam decepcionadas consigo mesmo. Pois não tem ideia do que podem fazer para ajudar com as finanças da casa. Porém Feires diz que não há problema com isso. E Flew explica que elas podem se dividirem para cuidar das tarefas domésticas. Enquanto continuam com seus treinos de espada e magia. Enquanto isso o sacerdote nota que a magia de purificação fez o exército do Lorde Demônio recuar. E isso os afastará pelo menos por três meses. Pois eles não podem se aproximar das áreas purificadas até lá. E embora eles tenham uma certa segurança temporária. A princesa explica que os magos ficaram acamados por mais ou menos dois ou três meses. Incluindo seu pai. E então ela se dispõe a assumir toda a responsabilidade do reino de Cleeroid. Até ele se recuperar. E a sua primeira ordem é afastar o grande herói da sua posição. Afinal ele se manteve ausente enquanto o rei não corria perigo. Nilson Sardot pergunta como eles irão lidar com o exército do Lorde Demônio nesse caso. Então a princesa sugere que ele chame a profetisa. Enquanto isso o grande herói recebe a notícia de que foi afastado de suas funções por ordem da princesa. Nilson ele começa a esbravejar dizendo que tal atitude é uma afronta. Pois ele foi escolhido a dedo pelo rei. Mas em contrapartida o guarda apenas joga as coisas do herói no chão. Sinalizando que a conversa acabou ali. Porém o herói afirma que eles irão implorar pela ajuda dele quando o exército do Lorde Demônio retornar. É o que aí na noite Cleo comenta com Fenris que notou o empenho dela em ajudar com as tarefas de casa. E ela por sua vez afirma que faz tudo visando o melhor para o seu marido. Nilson ele diz estar grato por toda a ajuda dela. Afinal ela precisou se adequar aos hábitos humanos apenas para agradá-lo. E ao olhar para o lado ele nota que ela acabou dormindo. Nisso Cleo reflete sobre o início da sua jornada naquele mundo. E lembra que no começo ele se sente inseguro sobre como a sua vida seria no novo mundo. Mas ao notar que ele encontrou um emprego e uma casa em tão pouco tempo. Cleo começa a se sentir mais tranquilo. No dia seguinte as guerreiras sugerem que ele e Fenris tenham um dia só para se divertirem. Enquanto isso elas cuidarão das tarefas domésticas. Nisso eles partem para o encontro em um restaurante. Ao saírem do local Fenris o puxa pelo braço. E pede para eles irem ao novo local. Pois ela pretende aproveitar aquele dia ao máximo com ele. Então eles seguem caminhando pela cidade. E Cleo tem a ideia de comprar um presente para ela. Para agradecer o tanto que ela o ajuda. E ao ver isso Fenris fica muito animado. E revela que essa será a primeira vez que alguém lhe compra um presente. Nisso eles passam por uma barraca de joias. E o vendedor prontamente os atende. Explicando mais sobre cada joia. Então Cleo escolhe um broche para ela. E após o encontro eles retornam para casa. E as guerreiras notam que Fenris não para de olhar para o presente que recebeu do seu marido. Então todas ficam com inveja. E seguindo para o quarto ela abraça Cleo. E começa a falar coisas que o deixa levemente envergonhado. Nisso ele nota que ela está sonambulando. Pois ficou cansada após serem expostas a muitos estímulos animados. Então ele se vira para dormir. Porém Fenris o abraça novamente. Atrapalhando Cleo a se concentrar no que ele quer fazer. E no dia seguinte o Hera continua se lamentando. E afirma que a princesa se aproveitou da ausência do rei. Para expulsá-lo do seu cargo. Nisso a garota ao lado pergunta o que ele fará. Porém ela se dirige a ele ainda como grande herói. Afinal ele não desistiu desse posto. E ela sente que não terá problemas em continuar o servindo. Caso ele conquiste esse cargo de volta. Nisso ele nota que ela está certa. Pois ele se recusa a viver como um simples plebeu naquele mundo. Então ele comenta sobre a sala do tesouro. E deduz que algum item desse local. Possa servir para ele derrotar o Lorde Demônio. E assim ele voltará a ser venerado como um grande herói pelo resto da vida. No entanto ele nota que há algo errado com o fato dele ter sido escolhido para ser o grande herói. Afinal o outro candidato domina feitiços que ele nem ao menos conhece. Nisso ele começa a invejar o poder de flio. E então de repente uma voz fala com ele. E diz que se ele realmente quer poder. Ele deve libertá-la. Porém ele fica confuso contra o que está ouvindo. Nisso a voz abre a passagem secreta. E o manda seguir por ali. Ao olhar para dentro da sala. Ele nota uma espada misteriosa. E então a voz manda o grande herói tirar a espada da base. E assim ela lhe considerar qualquer desejo. Mas ouviria sua herói fica desconfiado. E manda a voz falar a verdade. Enquanto a sua serva ela pergunta com quem ele está falando. Por isso a voz está vindo apenas a cabeça dele. Nisso a voz continua insistindo. E pedindo para ele tirar logo a espada da pedra. Então ele se apressa. E diz que mesmo sem saber quem é a pessoa do outro lado. Ambos trabalharão juntos a partir de agora. Eu tirar a espada. Ele é surpreendido por uma ventania muito forte. Que dá origem a uma garota. Nisso ela se apresenta como Ria. Um digim que controla a luz e as trevas da origem. Dito isso ela pergunta se teria sido ele. Quem quebrou o selo que a aprisionava. E o herói prontamente se apresenta como responsável por libertá-la. E então ela promete conceder três desejos a ele. Enquanto isso a profetisa Ursula vai ao encontro da princesa. E nota que a situação por ali deve ser muito séria. Já que o reino precisa da ajuda de uma simples profetisa. E essa princesa explica que o reino está protegido apenas por um feitiço de purificação. Portanto eles devem agir antes que o efeito da magia se disfarça. Mas antes que a profetisa pudesse sugerir qualquer coisa. Todos na sala recebem uma coleira misteriosa de repente. E então a princesa anota na hora que há algo acontecendo na sala do tesouro. E manda todos irem até o local imediatamente. Nisso a profetisa explica que aquele é o colar da decapitação. E é usado para decapitar os sacrifícios oferecidos a uma dinjin em troca de ter um desejo concedido. E ao verem isso todos começam a se desesperar. Então a princesa informa que há muito tempo o rei de Cleiroid desejou a morte do Lorde Demônio. Mas em troca disso ele teria que sacrificar metade dos seres vivos do continente. E por conta disso os magos decidiram selar essa dejin. No entanto a princesa deduz que alguém tenha conseguido libertá-la. E agora essa pessoa está com a vida deles em sua mão. Nisso a princesa pede para a profetisa lhe dar alguma dica do que pode ser feito diante dessa situação. Então ela joga as cartas e sugere que a princesa procure pelo verdadeiro grande herói. Afinal ele já foi invocado. E ao verem isso eles deduzem que o verdadeiro grande herói seja o Cleo. Ou seja o herói que a princesa tentou recrutar desde o início. Nisso Ursula informa que ele está no lado oeste. Então ela precisa decidir ir pessoalmente atrás de Cleo. Enquanto isso ele vai até um estabelecimento para vender um escudo feito de escamas de dragão. Nisso o comerciante pede para Cleo continuar trazendo equipamentos para ele com certa frequência. E Cleo aceita na hora e explica que está à procura de locais para fornecer os seus produtos. Nisso ele pede para o comerciante lhe passar o contato de alguns colegas que estejam interessados em seus produtos. Então o comerciante se dispõe a apresentá-lo para alguns amigos. Enquanto isso Fenris observa de longe a perspicácia do seu marido nas negociações. Nisso Barry Rosa diz ter inveja de Fenris por ter um marido como Cleo. Então ela já fica em estado de alerta pois ela está querendo talaricar. Mas fala que ela também tem alguém muito bom à sua disposição. Lembrando que Gozal está atrás dela. E após deixar o estabelecimento, Fleo vai até Baleirosa. E a agradece por ela ter lhe recomendado aquela loja. Afinal ele conseguiu vender o escudo de dragão por um preço maior do que ele imaginava. Dito isso eles decidem retornar para casa. E no caminho ele comenta com Fenris que já era um mercador anteriormente. E por isso ele entende como uma boa negociação funciona. Nisso Fenris diz estar feliz em ver ele progredir no seu trabalho. Mas ao mesmo tempo ela fica triste por não ter ele ao seu lado constantemente. Então ela pede para eles saírem para caçarem juntos mais vezes. E no meio da conversa Fleo é avisado sobre a aproximação de um Dijin. E ao olharem para trás eles são surpreendidos por Ria. Então Fleo pergunta o que ela quer com ele. Nisso Ria se lembra do primeiro pedido feito pelo grande herói. Que no caso seria a morte de Fleo. Mas quando ela tenta atacá-los. Fenris entra na frente e recebe o ataque no lugar dele. Em seguida ela pede para Fleo fugir dali. Isso enquanto está completamente ensanguentada. Então Baleurosa o manda usar alguma magia para ajudar Fenris. Mas ao tentar curá-la com a sua magia de cura. Fleo recebe uma mensagem dizendo que a magia foi anulada. Pois a gravidade do ferimento que ele quer curar. Excede a potência da sua magia. Então ele pede por uma magia mais forte. E então Jarbas afirma que não há como substituir a magia de cura. Nisso Fleo toca o rosto de Fenris. E nota que ela já não está mais consciente. E quanto a Ria. Ela usa a magia da luz da origem para atacá-lo. Porém ele sai ilenso. E adquire as magias da luz e das trevas da origem. Nisso Fleo deita Fenris no chão. E afirma que Ria pagará pelo que fez a sua esposa. Meu amigo. O Fleo vai invocar o Kazuma. E vai dar muito. Mas muito soco de igualdade de gênero. Pode acreditar. O negócio vai ficar estrito no próximo episódio. E vai ser um massacre. Vocês já podem esperar coisa boa. E antes que eu esqueça. Dá uma olhada no canal secundário. Que eu estou postando vídeo lá todo sábado. E quando a gente bater 100 mil inscritos lá. Vou começar a postar dois vídeos por semana. Então deixa o like. Se inscreve. E eu vejo vocês no próximo vídeo daqui a pouco. Fui.